O Bolsonaro tá tentando se defender agora, sob o desastre da pandemia, falando que cumpriu a sua função de presidente da república. E qual que é a função de presidente da república? O presidente da república é um despachante de orçamento. Pelo menos é isso que o presidente Jair Bolsonaro pensa, porque ele divulga tabelas de quanto o governo federal repassou aos estados e diz que a função dele tá feita. Afinal de contas, pra que você elege um presidente da república? Pra ele despachar aquilo que a lei e a constituição já obrigam, que deve ser o orçamento dos estados e dos municípios. Essa é a função do presidente da república. O presidente da república é debate política pública, de saúde, programa de educação? Não, imagina, o presidente da república só é um despachante de orçamento. Não faz mais nada. Pô, a gente pode acabar com a eleição pra presidente, vamos fazer concurso público. O presidente Jair Bolsonaro é só isso, não é? Vamos falar sobre isso, mas não sem antes você, claro, claro, clicar aí pra se inscrever no canal. Jingle Bell aí pra receber as notificações, sininho. Sininho também pra atrair os boi. Joinha, né? De lei. Clássico, né? Takali, takali pra você. Eu no meu passado, muito distante de atleta, lutava taekwondo. Então pra você, que luta taekwondo, eu já passei da idade, já não tenho mais pique pra isso. Ando no quarteirão aqui, já tô tendo atacardia. Dê aquele bandal chagui. Você sabe do que eu tô falando, você sabe. Dê aquele toriô chagui no like, beleza? Mande um abraço pro seu saboninho, mande um abraço pro seu saboninho. Muito bem. Então vamos falar sobre governo federal, atuação da pandemia e desculpinha do Bolsonaro. Bolsonaro tá com desculpinhas agora. Desculpinha dele é que ele, ó, a tabela aqui que eu repassei dinheiro dos estados aqui, ó, passei dinheiro pros estados. Duas coisas. Aliás, três coisas. Três coisas. Primeira coisa, é obrigação do governo federal repassar dinheiro aos estados e municípios. Isso não foi invenção de Jair Bolsonaro. Isso já está na Constituição Federal e na lei, na legislação infraconstitucional, que determina o repasse via FPM, fundo de participação dos municípios, e FPE, fundo de participação dos estados. Que tem, aliás, um critério de distribuição que, assim, é bizarro pro estado de São Paulo. Pro estado de São Paulo e pros municípios de São Paulo, o nosso pacto federativo via FPE e FPM é um completo desastre. Eu já fiz vídeo sobre isso. Vem aí. O editor vai colocar aí. Se vira aí, editor. Acha esse vídeo aí que eu falo. São Paulo é assaltado institucionalmente pela União. Mas, assim, não vou nem continuar a falar porque separatismo é crime. Sou completamente contra esse negócio de separatismo aí. Atenção, Supremo Tribunal Federal. Eu não atento contra a nossa forma federativa. Eu acho que a nossa forma federativa é isso aí, é o que há. Não defendo nada disso. O que eu defendo é apenas uma reformulação de políticas públicas de repasse. Não quero ser preso. Estou muito novo pra ser preso. Porque quando eu ficar mais velho, eu aí taco ali o pau. É um negócio assustador. E o Bolsonaro, que leva, na figura da União, mais de 500 bilhões de São Paulo, pra dizer, ó, São Paulo tem que me agradecer. Eu mandei 100 bilhões. Porra, o que é isso? Eu botei 500 conto numa caixinha. O sujeito me devolve a caixinha com 100 conto. Eu tenho que agradecer ele ainda. O cara me quebra as pernas. Eu tenho que agradecer a muleta que ele me dá depois. O que é isso? E ainda você vê as cabeças de gado Nelore e as cabeças de gado leiteiro. É isso aí, mito. Mito, é isso aí. Fora governadores. Eu tô defendendo o governador? Não tô defendendo o governador. Meu governador... Eu não posso falar ainda. Ministério Público Eleitoral. Atenção, eu não falei nada. Só falei meu governador. Não tô defendendo o governador nenhum. Só vou defender o governador em 2022, após os processos de convenção partidária, como determina a lei. Atenção, Ministério Público Eleitoral. Tô lembrando dos boletos que eu tô devendo pra vocês aí. Tô pagando todo mês. Justamente por confundir. Pra vocês saberem, né? Senão depois vão falar, Nossa, quem tá pagando condenação eleitoral? O que foi? Roubou? Não. Eu confundi pré-candidato. Que eu confundi, né? Na hora de falar, falei, né? E aí, em vez de falar pré-candidato, falei candidato. E é, né? Como se tivesse... Não vou nem criticar, né? Porque... Mas enfim. Em vez de falar pré-candidato, falei candidato. E aí, tô aí pagando aí umas dezenas de milhares de reais aí pro Ministério Público Eleitoral. Pra justiça eleitoral. Muito bem. Não tô defendendo governador nenhum. O que eu tô falando é o seguinte. É de uma hipocrisia. E é de um cinismo. Mas de cinismo mais do que hipocrisia. O sujeito tira cinco com uma mão, dá um com a outra e ainda fala, Ô, essa aí é, porra. Dei dinheiro aí pros estados. Ah, me atrapalhando aí essa administração. Esse é esse. Esse é o governadorzinho. É vagabundo esse, ok? É uma imitação lamentável de Jair Bolsonaro. Peço perdão por esses 15 segundos de vida que eu subtraí de você. O sujeito tira dinheiro da gente. Dos estados. Vai lá. O que foi? O governo federal que mandou? O governo federal produz o quê? Batata? Alface? Tem indústria? Tem comércio? Tem serviço? Tem o quê que tem? O quê que o governo federal produz de riqueira? Brasília? Se aqui onde eu estou morando, meus amigos, é uma ilha da fantasia. Vocês sabem, né? E eu não tô brincando. Já fiz vídeo sobre isso também. Se vira aí, editor, pra achar. Que o IDH de Brasília é maior do que... Do plano piloto de Brasília. Não, de Brasília inteira. Do plano piloto, que é aqui, o núcleo centro de Brasília, é maior do que da Noruega, né? Então aqui tá... Por quê? Porque nós temos uma indústria pujante, comércio bombando, tal. Nenhum, assim, não é nada por causa de juiz, de promotor. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o servidor público federal. Não tem nada a ver com o deputado federal morando aqui. Não tem nada a ver isso. Isso aqui é a nossa produção e na nossa produção aqui, porque o negócio... É Dubai aqui, o negócio bombando. A gente faz a caridade, por meio do nosso messias, Jair Bolsonaro, de dar esmola pra você. Você que vive nesses estadecos aí, subdesenvolvidos, chamado Brasil... Brasil, que mora nesses estadecos, não. Aqui é Brasília, outra realidade, outro patamar. Você que mora nesses estadecos aí, tem que agradecer que a nossa pujante produção de soja aqui do Brasília... Por que que o Brasil tem superávit na balança comercial? Na balança comercial positiva. Porque Brasília produz muita soja. Toda produção de soja aí do Brasil tá cozinhando Brasília. E a gente faz a caridade... O nosso messias ainda faz a caridade de doar dinheiro pra vocês que ficam aí nos estados fazendo o quê? Fazendo absolutamente nada, né? Porque só quem trabalha nesse país é quem mora em Brasília, que carrega esse país nas costas. Locomotiva do Brasil. Brasília. Viva Juscelino, Niemeyer. É isso aí. E aí o sujeito acha que é isso, que é os repasses que a lei já obriga ele a fazer. E que na pandemia o governo federal não ia fazer repasse nenhum, não. Ia deixar os estados se virarem com os leitos. Foi o Congresso Nacional que propôs ajuda pros estados pra financiar leito de UTI. E o governo federal agora retirou o financiamento de leito de UTI dos estados. Sendo que é o dinheiro dos próprios estados que tá concentrado na mão do governo federal. Pro Bolsonaro ficar fazendo dívida. Ficar concedendo subsídio ilegal, renúncia fiscal ilegal. E quem tá falando não sou eu, Tribunal de Contas da União. Então, veja, leia, você não vai ler, sei que você não vai ler. Essa é a grande vantagem de discutir com o gado bolsonarista. Eu posso falar qualquer coisa aqui. Você não vai atrás, você não vai ler. Vou falar, ah, lê lá o voto do relator Tribunal de Contas da União, Bruno Dantos, do orçamento de 2020. Veja lá a concessão ilegal de respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Você vai ler. Você nunca leu nem a lei de responsabilidade fiscal. Você vai ler voto de ministro de Tribunal de Contas, da parte de ressalvas para saber o que foi aprovado, o que não foi aprovado do orçamento do governo federal? Ah, meu amigo, não vai, não vai. Mas tá aí. O Bolsonaro tá lá. Contando os seus plaquete de senha. E não é nem dentro do Citroën, porque Citroën é carro de pobre, perto do que o Palácio tem. Então, meus amigos, isso só reforça, isso só reforça a necessidade que nós temos de ter uma bancada, de ter uma bancada. Precisamos formar uma bancada, como tem uma academia e uma IBL aí, pra gente formar uma bancada em todos os estados do Brasil. Mas, especialmente, Estado de São Paulo, pra defender São Paulo, né? Porque é uma vergonha, é uma vergonha que São Paulo seja assaltada institucionalmente todos os anos no Pacto Federativo. E o governador não faz nada. E da bancada federal, ninguém fala sobre esse assunto. Pouquíssimos deputados, pouquíssimos deputados falam sobre esse assunto. Senador falando sobre o assunto? Nenhum. Nós precisamos de uma bancada pra defender São Paulo. Nada contra os outros estados. Meu problema é contra... Eu ia falar que o meu problema é contra a União. Mas o meu problema não é contra a União, porque eu respeito a forma federativa dos estados e a divisão dos entes federativos, como determina a Constituição. Atenção do Supremo Tribunal Federal. Meu problema não é contra a União. Meu problema é contra a concentração de recursos advinda do Pacto Federativo na União. Agora sim, eu disse o que eu queria dizer. E nós precisamos de uma bancada federal para institucionalmente fazer frente a este assalto. Assalto institucional. Roubo. Que é São Paulo sendo espoliada por Brasília. É isso, meus amigos. Um abraço. E aí E aí E aí